Olá gente, tudo bem? Então hoje eu vou reproduzir mais uma maquiagem do Instagram Apareceu uma mancha no meu queixo Então hoje eu vou tentar reproduzir essa maquiagem que vai estar passando aí Ou aqui, ou ali, ou aqui, não sei Mas vai estar passando em algum lugar Então vou tentar reproduzir, vou tentar fazer ela E vamos embora A paleta que eu vou usar hoje pra fazer essa maquiagem é a da NYX Porque ela tem vários tons aqui, tá vendo? E eu vou usar esse vermelho aqui pra ver se eu consigo fazer com ele Então eu vou usar apenas uma cor, porque é uma cor, né? Vou começar primeiro com o olho, porque eu sei que vai... E amor, e soca, 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 soca Fiz um negócio aqui no cabelo pra ele ficar assim, que tá calor, minha filha Gente, eu tô... Beste com essa mancha Do nada a mancha apareceu Vou pegar meu espelhinho Não vou fazer a sobrancelha agora, eu vou fazer primeiro a maquiagem Assim, gente Minha sobrancelha Tá uma coisa assim Espantosa Vamos tentar cobrir com o corretivo Vou usar um corretivo na pálpebra Vou fazer primeiro isso aqui pra vocês verem bem detalhado E depois eu faço outro mais rapidinho Assim, lembrando que eu não sei o que foi a cor que ela usou Nem nada, né? Porque é uma foto Eu tava pensando em usar um batom líquido que eu tenho aqui Pera aí Eu tava pensando em usar esse batom E depois passa na sombra Mas eu vou ver Só pra ele dar mais uma pigmentadazinha, sabe? Mas eu vou ver aqui Pronto Passei o corretivo Como é só uma cor só Não tem muita dificuldade Porque é apenas uma cor A gente vai trabalhar com uma cor apenas Tá? Então Vou pegar aqui um pincel bem Fofinho Pra gente começar a trabalhar aqui Tô com três tipos de pincéis, tá vendo? Esse aqui eu acho que eu vou aplicar o batom Tá? Então eu vou aplicar o batom E vou esfumar com esse aqui Porque ele tem muitas cerdas E ele também é um pouco mais curtinho Então ele é um pouquinho mais durinho, tá? Não que seja duro, tá? Mas é que ele vai me dar mais densidade pra esfumar Esse dois aqui Esse aqui tem poucas cerdas E ele é muito pontudinho Então ele é mais pra esfumar o côncavo, tá? E esse aqui é muito espalhadão Né? Tem que fazer pra esfumar mesmo Então eu vou trabalhar com esse aqui Porque eu vou trabalhar, acho que com batom Esse batom que eu vou usar aqui é o da Playboy É o número 5 É o número 5 da Playboy Então eu vou passar um pouco dele aqui Eu não vou passar lá em cima não, tá? Vou passar só aqui mesmo E vou esfumar essa cor aqui Escorreu um pouco pra baixo do olho Escorreu Então primeiro eu vou esfumar ele aqui Se não der certo a gente tira E não é muito pra puxar pra fora Né? Meu Deus, que cagada é essa? Olha gente, tive que lavar o olho, tá? Mas não saiu tudo porque Tava feio Não tava tão intenso como eu queria, tá? Então agora eu vou Passar corretivo aqui E o olho tá um pouco ardido aqui, gente Porque eu não esfreguei demais Mas o olho tá ardido Então eu vou passar o corretivo E vou aplicar só a sombra, tá? Vou aplicar o corretivo aqui novamente Eu vou usar essa aqui, ó Vou aplicando aqui, ó Só depositando, tá? Depois que eu apliquei Eu vou vim dando Acabamento aqui, ó Eu já achei linda essa maquiagem vermelha Não tem delineado Então quando eu vim com A base Eu vou dar uma ajeitada aqui, tá? Mas o olho é praticamente isso Então agora eu vou fazer o outro O meu vermelho não é igual o dela Tá? Jamais Pronto Apliquei a sombra Hoje tá lavado, tá? Eu lavei esse rosto duas vezes Então ele tá sendo super lindo Eu vou Passar o primer Tá bem? Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose Que todo mundo sabe que Eu amo Este primer E eu gosto de passar ele assim Nesses lugares Nesses lugares que eu sei que Sou mais Ai, tá parecendo muito rosa, gente Não sei porquê Aqui tá bem vermelhinho Mas aí tá rosa Não entendi Mas qualquer coisa Tu me segue no Instagram A gente tá passando aí o link, tá? Do meu Instagram Então vocês vão lá E vocês veem a foto aqui A maquiagem Eu acho que com a cor real Que é a que tá Que boa Eu vou colocar a cola No meus cílios Porque Vocês já sabem, né? Então Hoje eu vou usar essa base Essa daqui é a Fuse da Ruby Rose Tá? Vou misturar ela com um pouquinho Da chocolatinha Eu gosto de misturar Não sei se vai dar pra vocês Verem a diferença aí, ó Vem? Ó A Fuse Ela tem um fundinho mais rosado E a chocolatinha Ela é bem amarelada Então A chocolatinha Ela fica um pouquinho mais clara Que o porquê Ela tem esse fundinho amarelado Já a Fuse Ela fica do meu tom exato Porque tem um fundinho mais rosado Como eu ainda não fiz a sobrancelha Eu posso passar aqui, ó E nem gente Me fala Minha sobrancelha Minha sobrancelha Mudou assim o jeito, né? Porque simplesmente Eu pintei o cabelo preto E eu pintei Meu cabelo preto Intenso Ó Cobriu aquela Machinha que eu tava com ódio Os cachorros agora Resolvem brigar Passar o corretivo Pó Então eu tô aplicando aqui, ó O pó Nessa região Onde eu apliquei O corretivo, tá? E aqui Eu não aplico O corretivo Mas eu aplico pouco O Goura Vou pegar meu contorno Da Ruby Rose Fazer meu contorno aqui Normalzinho Vou tirar Antes de aplicar o blush, tá? Caramba! Eu vou usar esse tom aqui Tá? Aqui, ó Nas minhas Começões de rosto E agora eu vou passar Iluminador Iluminador Não, iluminador Vou misturar Esse tom Com este tom Que eu quero um negócio assim Brilhante Tá Muita pouco assim Um negócio assim Que Né? Que eu digo assim Nossa, que brilhante Brilhante Vou dar uma esfumadinha aqui Agora Vou pegar minha máscara De filhos E vou Passar aqui Meus filhos inferiores Esse é o momento Que eu grito E choro E peço a Deus Misericórdia A gente fica assim, ó Pra fazer Pra botar o rímel Esses dois Estão pra fazer Minha sobrancel Só que hoje Eu vou usar Só esse aqui Tá? Que é meu cabelo assim Tá preto Eu vou começar Logo por aqui Pelo final Mal falei Não foi? Entendeu? Só tô usando Um tonzinho Mais escuro mesmo Que é praticamente Da cor da minha sobrancelha E com a gente Aqui à frente, tá? Ó E agora Eu tenho que escolher um batom Só um lipcake E vou colocar um gloss Por cima Eu vou amarra Ajeitar esses cabelos Tá? E Vamos embora Então gente Voltei Olha Eu amei essa maquiagem E como vocês chamam ele, né? Estou de cabelo preto Totalmente preto Gente, a cor que eu usei Eu não vi a numeração, tá? Porque sempre fala Que é a numeração das tintas Que eu comprei Que eu comprei Mas A tinta que eu usei Foi da Maxton É A cor dela É a preta intenso Eu não sabia que ia ficar Tão intenso Tá? Porque um dia desses Eu tentei pintar Pegar meu cabelo Só com a tinta preta E a tinta não pegou No meu cabelo E dessa vez Eu pensei assim Também não vai pegar Mas pegou E cobri Todos os fios Vermelhos Tô gostando Né? Porque Eu amo a cor vermelha Então eu amo Sombra vermelha Eu amo batom vermelho E com o cabelo preto Eu acho que realça mais A cor da sombra Tá? Então é isso Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Tá? Se gostou Não deixe de se inscrever No canal Se for novo Ou nova por aqui Deixe seu like Deixe um comentário Sobre o vídeo Se vocês gostaram Da maquiagem Se vocês gostaram Do meu cabelo Novo Né? E Eu sempre começo A falar alguma coisa Não me esqueço Compartilhe com alguém Que gosta de maquiagem vermelha Tá certo? E que tem o cabelo preto Olha Combina Tá certo? E me siga no Instagram Que vai estar passando aí embaixo Que vai ter channel Sim Dessa maquiagem Tá certo? Então é isso Meus amores Um beijo E até a próxima Se Deus quiser E lá no meu Instagram Também vai ter Não só o channel Mas fotos também, tá? Porque sempre Eu posto o vídeo Num dia No outro dia Eu posto as fotos Então pra você não perder Você vai lá E eu tô amando Meu cabelo preto Tá? Tchau!